O SPM no ar está de volta e, Lipe, transferir dinheiro nunca foi tão simples e rápido. É verdade. Desde 2020, uma nova ferramenta vem se popularizando no dia a dia do cidadão brasileiro. Eu, particularmente, gosto e uso bastante. Eu também, Lipe. Mas para aqueles que não estão familiarizados, temos uma reportagem da Paola Bêtega para falar mais sobre o assunto. Roupas, comida, compras online e até mesmo bilhetes de transporte público podem ser adquiridos em apenas 10 segundos. Isso é possível por conta do PIX, um modo de transferência monetária e pagamento eletrônico instantâneo em real brasileiro oferecido pelo Banco Central do Brasil, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. Desenvolvido em 2018 durante o governo de Michel Temer e instituído em 2020 durante o governo de Jair Bolsonaro, o PIX já registra mais de 153 milhões de usuários cadastrados, sendo 92% pessoas físicas, se tornando em 2022 o principal instrumento do mercado, com 29% das transações anuais. Esse crescimento não é à toa. Vantagens como a possibilidade de fazer pagamentos de qualquer valor, a qualquer horário, através de um sistema com segurança garantida, tornam esse meio de pagamento mais atrativo, tanto para empresas quanto para famílias brasileiras. Com o PIX eu posso fazer essas transferências a qualquer hora do dia, sete dias por semana, e isso aí tornou minha vida muito mais prática também, para mim e para minhas filhas. A adesão ao PIX tem se destacado principalmente entre os MEIs, os microempreendedores individuais, ou seja, profissionais autônomos. É o caso de Cristina Garcia. O PIX é o principal meio de pagamento de 52% desses vendedores, superando o de cartão de crédito. Isso se dá pela identificação dos MEIs como pessoas físicas e não jurídicas. Hoje o que a gente tem é um regramento por parte do BASEN, do Banco Central do Brasil, que autoriza os bancos a cobrarem tarifas ou valores contra prestações por transações financeiras via PIX realizadas por pessoas jurídicas. O que não existe atualmente é a possibilidade dessas instituições financeiras que as pessoas cobrarem tarifas quando as transações são feitas por pessoas físicas. O bairro da Liberdade, no centro de São Paulo, terá quatro vias interditadas neste feriado, dia 12 de outubro. O programa Ruas Abertas, realizado pela Prefeitura da Capital, está sendo implementado desde o dia 1º de outubro. E no dia 12, a Rua dos Estudantes, a Rua Américo de Campos, a Rua dos Aflitos e a Rua Galvão Bueno estarão com a circulação de veículos interrompida das 9 horas da manhã até as 8 horas da noite. E agora é hora dos esportes. Vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro e relembrar sobre o Dia do Atletismo, comemorado hoje. Para entender melhor sobre a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro e outras notícias, vamos entrar agora com mais detalhes com a nossa colunista Larissa Reis. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, Liv. Boa tarde, Júlia. Hoje, dia 9 de outubro, é o Dia do Atletismo, que é considerado um esporte base. Isso porque utiliza os movimentos primários do ser humano, como correr, saltar, andar e arremessar. Então, aqui fica a nossa homenagem a todos os nossos atletas do atletismo, que é praticado no nosso país desde 1850. Agora, falando de futebol, Nessa semana, acontece a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 18 e 19. O São Paulo vem de um empate contra o Vasco e vai enfrentar o Goiás no Estádio da Serrinha, às 8 horas. Já o Corinthians, recém-eliminado da Copa Sul-Americana, vem de um empate no Campeonato Brasileiro e vai enfrentar o Fluminense no Maracanã, às 8h30, no dia 18, quarta-feira. E, para finalizar, o Palmeiras, que foi eliminado na Libertadores, vem de uma derrota no Clássico da Saudade. E, no próximo jogo, vai enfrentar o Atlético Mineiro em casa, também, às 7h, na quinta-feira. É com vocês. Obrigado, Larissa. É, Júlia, precisamos celebrar mesmo essas datas tão importantes. Sem dúvidas, Lipe. E ainda no mundo dos esportes, o aumento do preço dos ingressos nos estádios de futebol tem feito com que o esporte não seja mais uma paixão acessível para todos. Vamos acompanhar na reportagem de Maria Eduarda Mustafá como isso está desafiando a realidade econômica de muitos. Para gritar o nome do time no estádio, o torcedor tem desembolsado cada vez mais dinheiro. É que o preço dos ingressos tem aumentado a cada jogo. De 2019 para 2021, houve um aumento de 29% no preço dos ingressos do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o valor subiu após a pandemia. Entre os 20 times da Série A, o ticket médio atinge o valor de R$ 43,00. Esse preço representa, em média, 3% do salário mínimo no Brasil. Tanto que, para esse torcedor, o aumento atingiu em cheio o bolso. Caiu meu salário, já separo um valor ali, deixo já para o Corinthians, que eu gosto muito. E sempre que dá, estou acompanhando. Mas, infelizmente, não é todo jogo, por exemplo, que dá para ir. Então, alguns jogos tem que deixar de ir por escolha, porque realmente não dá para acompanhar todo jogo ali pagando, como eu disse, R$ 100, R$ 150. É muito caro. O preço dos ingressos nos estádios de futebol é determinado pelos clubes ou pelos administradores dos estádios. A venda dos ingressos passa por regulamentações específicas e um exemplo disso é a RGC, que é o Regulamento Geral das Competições proposto pela CBF. Mas, mesmo com normas e orientações, a decisão do preço final do ingresso fica na mão dos clubes. Isso pode variar de acordo com a importância do jogo, o setor do estádio ou os campeonatos. Outro fator do aumento dos ingressos pode ser a modernização das arenas, que foi feita para a Copa do Mundo de 2014. Só vem piorando cada vez mais. Em todos os estádios, a reforma no Maracanã, o Corinthians, que deixou de jogar no Pacaembu, veio para a arena. Então, você vai ver o preço médio lá do valor de ingresso era 1. Aqui dobrou, triplicou e jogo importante quadriplica. Enfim, é um absurdo. Outro fator que pode ter afetado foi a pandemia. O impacto pode ter sido na falta de receita dos clubes. Só que o problema é que esse aumento do preço do ingresso não acompanha o aumento, a proporção, na verdade, do aumento do salário mínimo. Num país tão desigual como o nosso, que R$ 1.320, se não me engano, é o salário mínimo. E hoje a gente tem palmeirense pagando R$ 500 para tentar assistir os jogos decisivos da Libertadores. Uma estratégia adotada por alguns clubes tem sido a criação de setores populares nos estádios. O São Paulo oferece ingressos a R$ 20 e conta com a média de público de R$ 48 mil por jogo. Uma emocionante competição esportiva está acontecendo na capital. É a etapa dos Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo, que é um evento organizado por meio da Secretaria de Esportes e da Pessoa com Deficiência. Hoje marca o início da segunda etapa dos Jogos, que se estenderão até o dia 12 de outubro. O evento reúne três modalidades, para-atletismo, halterofilismo paralímpico e para-natação. O Centro de Treinamento Paralímpico, localizado na zona sul da cidade, será o palco da competição. A etapa final acontecerá em dezembro, ainda sem data definida, com todos os classificados na fase regional. E vem notícia boa para quem sonha em ter um carro elétrico. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo votou no fim de agosto um projeto que visa reduzir o IPVA para carros elétricos. O repórter Gabriel Sanches está agora na Alesp para contar sobre os detalhes desse projeto. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Lipe. No fim de agosto, foi decidida aqui na Alesp a isenção ou redução de IPVA para carros elétricos e híbridos. O projeto de lei propõe uma taxação progressiva de acordo com o impacto ambiental do veículo. A proposta dos deputados Donato, do PT, e Ricardo França, do Podemos, visa incentivar a produção e o uso de carros da modalidade. Vale lembrar também que o benefício é aplicado somente nos primeiros cinco anos de taxação sobre o veículo. Agora cabe ao governador Tarcísio Freitas vetar ou sancionar o projeto. A data limite para a resposta do governador é nesta quarta-feira. A previsão é de que as medidas comecem a valer a partir de 2024, caso aprovado. Lipe e Júlia, é com vocês aí no estúdio. Obrigado, Gabriel. E agora vamos de volta com Mariana Bonini para saber o que os telespectadores ainda estão dizendo em nossas redes sociais. Como estão as coisas por aí, Mariana? Aqui, o que mais está movimentando os telespectadores é o aumento do preço dos ingressos no futebol. A gente vê o Emerson assim comentando, o futebol não é mais o esporte do povo. A Natália Mustafá, um absurdo esses preços. E a Heloísa Vasilian, realmente, os ingressos estão muito mais caros. Fica inviável em todos os jogos. Realmente, isso está afastando os torcedores dos estádios. O Pix também gerou um pouco de polêmica. O Límpio Campinho comentou, será um desserviço à sociedade se o Banco Central deixar tarifar o Pix para pessoas físicas, só atender o interesse dos bancos. Obrigada, Mariana. Não deixe de participar do SPM no ar. Continue enviando sua pergunta ou comentário no Facebook e no Instagram da agência de jornalismo da ESPM. E no próximo bloco, vamos falar sobre cultura e entretenimento. Como será que estão as programações para o mês das crianças? No próximo bloco, você fica sabendo disso e muito mais. A gente volta já já. Não saia daí!